Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Estamos aqui com o nosso cantor, nosso ouro e prata da casa, nada mais, nada menos que o nosso amigo Piuí Marques. Piuí, como é que você se sente aí acompanhando o recebimento de máquinas para o município hoje? Hoje foi corrido demais aqui para a Prefeitura Municipal do Novo Gama, Prefeito Carlinhos do Mangão e nossa equipe que está acompanhando aqui. E agora mais um lançamento aqui, né, a ordem de serviço aqui no CAPS, aqui do Lunabel 3, e também ainda iremos fazer ainda mais um acompanhamento do Prefeito, também dando uma ordem de serviço para o posto 9, posto de saúde 9 do Lunabel. Boa tarde. Bom, a gente fica feliz, né, eu que sou morador aqui, fui morador do Lunabel, né, sou morador hoje do Novo Gama, fui morador do Lunabel com essa cidade aqui, dentro do tempo que não tinha asfalto, né, era só estrada de chão e a gente, para nós, é um troféu a gente receber, né, uma reforma aqui que a gente precisa muito. Quem é morador daqui do Novo Gama e quem é morador do Lunabel sabe do que a gente está falando, aí, assim, o Prefeito está fazendo uma diferença boa, né, ele está formando os postos de saúde e tudo, e a gente, para nós, é muito realizante, assim, e muito gratificante, né, eu que sou morador daqui, a gente fica muito feliz, né, e o Lunabel também, a população merece coisas melhores, né, e está vindo muita coisa boa aí, e a gente fica feliz. Eu, como artista da cidade, para mim também é como se fosse um troféu, né, não só para mim, mas como vários moradores daqui do nosso Lunabel, o saudoso Lunabel, que merece tanto aí, um posto de saúde, merece um atendimento bacana, né, que está acontecendo e vai acontecer, né. Muitas obras chegando na cidade, né, muitas obras. Muitas obras, muitas obras, assim, eu fui chamado aqui para a gente conferir de perto, né, e como morador também, a gente fica feliz por isso, é o mais de um troféu que a gente ganha, a gente daqui do Lunabel, muito satisfeito. Com certeza, aí temos o CAPS, né, agora com a hora de serviço, vamos agora acompanhar a hora de serviço do posto 9, né, do Lunabel, duas equipes de pavimentação asfáltica já dentro do Lunabel trabalhando, e uma de recapeamento, né, uma de operação tapaburá, com a outra de recapeamento, né, fazendo um trabalho brilhante no Lunabel, Lago Azul contemplado também, né, então podemos comemorar um novo tempo em Novo Gama, não é isso? Exatamente, vamos lá que o Lunabelzão vai voltar de novo até a sorte. Um abraço, viu, e Max? Valeu, um abraço, viu? Com Deus. Alô!